Oh mãe, saboa, mãe, saboa, pra depois coarar Oh mãe, saboa, mãe, saboa, pra depois coarar Solta o bicho! Te liberai para o mundo! A tua comunidade canta, canta, canta viradouro! Seu coração é axé, fiz o meu quilombo no Abaeté Quem na palma destra a gente veste ouro, é viradouro, é viradouro! Seu coração é axé, fiz o meu quilombo no Abaeté Quem na palma destra a gente veste ouro, é viradouro, é viradouro! Levanta a preta que o sol tá na janela, leva a garbela pro saléu do pescador A alfomia se conquista com o ganho, e o bala é do tamanho do suor do seu alvo Mãe! Mãe! Esses sérios areais, onde nossos salvestrais Sempre acordam uma manhã, pra lutar Sempre em chão de Angelim, e a doçura de Quintim, na pica de Taboã Camará ganhou, a cidade, o ereto, liberdade Canto das Marias, Baixa do Tendê, chão a freia, se aflupa do que tem Camará ganhou, a cidade, o ereto, liberdade Camará ganhou, a cidade, o canto das Marias, Baixa do Tendê, chama a freia, se aflupa do que tem São elas dos antes das mares, cabos nós do Galã cantando Oriaya, ciranda de roda, na beira do mar As vadeiras de beijos, vai pro terreno de samba Ganhadeira de pé, é a voz do meu Show pra sangue! Pela fila caminhada, a falange está formada O coragem de amor Traorou, o anjo e a meio da Maria Esta guerra é a campanha que Maria ensinou Oh mãe, essa boa, mãe, essa boa, pra depois parar Oh mãe, essa boa, mãe, essa boa, pra depois parar Oh, eu sou morado, minha pé, fiz o meu de novo no aparenté Queira mal, mas desta gente mexe logo É viradouro, é viradouro É por aí, eu deixo Jorado vem a ser Fiz o meu quilombo no apaeite Quem na palma desta gente veste ouro É viradouro, é viradouro Leva uma preta que o sol tá na janela Leva a camela pro xarel do pensador A corpia se conquista do banho E o pala é do tamanho E o suor do seu amor E o pala é vinha E as suas estradas aleais Os dois que vão ser estrais Que me acordam amanhã E a volta Sem deixe-me de agilir A corpia se encarar A vida está por esse que encarar A cidade, o erê Liberdade E o pala é vinha Baixa pro bebê Chama a fregueria O pala é vinha O pala é vinha A cidade, o erê O lugar Liberdade Canto das patrias Baixa pro bebê Chama a fregueria O pala é vinha O pala é vinha O pala é vinha Piranta de porta Na beira do mar A bandeira que vence Vai pro ferguer o samba Ganhadeira de fé É a voz da mulher Chama a chama Chama a chama O pala é vinha O pala é vinha É a voz da mama O pala é vinha O alho da mar São Paulo, a luz da boa, a ver com os farados Oraiei, eu sou, seu morador, ser a fé Fiz o meu nome do Aparecém Que na palma festa a gente desce louco É virador, é virador Oraiei, eu sou, seu morador, ser a fé Fiz o meu nome do Aparecém Que na palma festa a gente desce louco É virador, é virador Oraiei, eu sou, seu morador, ser a fé Fiz o meu nome do Aparecém Que na palma festa a gente desce louco É virador, é virador Isso aqui é virador Fique respeitada